Perguntas de um operário que lê Pronta a muralha da China Para onde foram seus pedreiros A grande Roma Está cheia de arcos de triunfo Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram Os Césares? A tão cantada Bizâncio Só tinha palácios para os seus habitantes? Até a lendária Atlântida Na noite em que o mar a engoliu Viu seus afogados Gritarem por seus escravos O jovem Alexandre Conquistou as Índias Sozinho? César venceu os gauleses Nem sequer tinha um cozinheiro Ao seu serviço? Quando a sua invencível armada Se afundou Felipe de Espanha chorou E ninguém mais? Frederico II Ganhou a guerra dos sete anos Quem mais ganhou? Em cada página uma vitória Quem coziava nos festins? Em cada década um grande homem Quem pagava as despesas? Tantas histórias Tantas perguntas Perguntas de um operário que lê Bertolt Brecht Música 8 4 5 Os 2 3 3 4 4 5